Olá pessoal, agora a gente vai começar a parte 2 dos pressupostos da CNV, e para isso eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Beleza, essa aqui é o resumão da parte 1 que a gente viu, a gente viu as 3 dimensões que a gente vai usar aí para se conectar com o ser humano. A gente viu que uma delas tem a ver com a necessidade, é uma coisa que a gente tem em comum com todas as outras pessoas, e por isso essa é uma forma mais segura da gente tentar compreender as pessoas, né? A gente vê também que tem a parte da experiência, é uma coisa que cada pessoa vai ter e é única, e apesar de ser uma forma muito profunda da gente compreender as pessoas, a maior parte das vezes a gente não vai ter uma compreensão completa, porque cada pessoa é única em suas experiências. A gente viu também que tem o paradigma, e o paradigma vai ser talvez uma das formas mais difíceis da gente compreender a outra pessoa, a nossa ideia sobre aquela pessoa, geralmente é uma ideia limitada, porque o nosso paradigma funciona por uma abstração da realidade, então ele usa símbolos, usa rótulos para tentar compreender a realidade. Beleza, e aí a gente chegou à conclusão de que as necessidades são a forma mais eficiente para a gente se conectar com os seres humanos. Ok, agora a gente vai derivar dessas 3 dimensões e vai ver alguns outros pressupostos da CNV. Então para isso eu desenhei aqui, essa representação aqui de um ser humano, onde a gente tem as 3 dimensões dele, o paradigma, as experiências e as necessidades. E aí a gente vai ver relações entre essas dimensões e vamos ver algumas outras componentes que a gente vai ter nesse ser humano, a gente vai trabalhar isso ao longo do curso. Então o primeiro deles é a relação entre o paradigma e a experiência. E aí a gente tem dois lados aqui. Esse lado aqui vai ser o lado de entrada, de percepção, e esse aqui de saída ou de ação. Beleza? Agora, a relação entre o meu paradigma, a minha forma de pensar e a minha experiência vai dar o surgimento da minha interpretação. É a forma como eu, o significado que eu atribuo àquilo que eu estou experimentando. Beleza? E aí, quando eu saio de uma ideia minha e eu vou para uma ação, a gente chama isso de estratégia. Então na CNV a gente vai ver que a gente tem aí estratégias que a gente usa e a gente vai ver que tem relação total com necessidades. Beleza? Ok. Agora, a minha interpretação da minha experiência que está associada às necessidades, eu vou aqui relacionar a ela os sentimentos. A gente vai ver que os sentimentos têm relação com necessidades. Beleza? E aí, a minha parte afetiva que está associada às minhas ações e está associada à minha experiência, é o que eu vou chamar aqui de vontade ou a motivação que a gente tem para fazer certas coisas. Beleza? Ok. Então a gente vai ver agora o primeiro paradigma, ou melhor, o primeiro pressuposto dessa parte 2, que é esse daqui. Todas as ações buscam atender necessidades. Por que esse pressuposto é importante para mim? Porque, por meio desse pressuposto, eu consigo entender que se uma ação de uma pessoa fere valores meus, se eu tenho dificuldade de me relacionar com uma pessoa porque ela está fazendo uma coisa que eu não gosto, provavelmente eu estou criando uma ruptura da minha conexão com a humanidade daquela outra pessoa, com a minha capacidade de valorizar ela como ser humano. E aí, quando eu tenho esse pressuposto de que todas as ações que estão aqui, né, elas têm como base as necessidades, essa saída aqui, que é a minha resposta, tem como base as minhas necessidades, eu posso tentar me conectar nessa dimensão desse ser humano e vai ser mais fácil de eu restaurar essa minha valorização dessa outra pessoa, mesmo que eu não concorde com as atitudes dela, eu posso estar afetivamente com uma relação de valorização da vida daquela pessoa. E aí, também, o lado oposto aqui é que nós somos afetados em nossas necessidades pelas ações nossas e das demais pessoas. Então, todas as ações que estão acontecendo no mundo afetam as nossas necessidades. Vale aqui também a pena lembrar, né, que quando eu falo aqui sobre buscar as nossas necessidades, eu não estou falando só de buscar o nosso bem-estar unicamente. Está dentro das nossas necessidades também o cuidado com as outras pessoas, né? Se a gente pegar ali a nossa nuvem de palavras que a gente estava fazendo lá numa atividade anterior, a gente vai ver que tem ali palavras super votadas como palavras importantes, palavras como cuidado, palavras como amor, e elas estão associadas a necessidades que nós temos, tanto em relação a algo que a gente quer receber nas relações, como algo que a gente quer oferecer também. Então, a gente também faz parte das nossas necessidades o cuidado com o outro, ok? Beleza. Agora, vamos olhar aqui essas caixinhas que eu deixei escondidinho aqui pra gente ver. Primeiro, essa aqui das interpretações. As nossas interpretações se apoiam no nosso paradigma, que são as nossas crenças e valores, e nas experiências que nós temos, que dão base, né? Estão na base das nossas experiências aí, das nossas preferências. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente não compreende por que a pessoa pensa algo em relação a nós. Poxa, por que ela pensa assim em relação a mim? E aí, uma forma de eu compreender a maneira da outra pessoa interpretar as minhas ações é levando em consideração que ela tem um paradigma diferente do meu. O conjunto de ideias, de pensamentos que ela usa pra explicar a realidade é diferente do meu. Valores são valores, talvez a gente também tenha valores diferentes. Os valores, existe uma parte desses valores aqui que refletem as minhas necessidades, mas algumas partes desses valores não refletem. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas também existem as preferências que estão associadas à experiência daquela pessoa. Às vezes, ela está acostumada a ter um tipo de relação com determinado grupo de pessoas, e aquele grupo trouxe bem-estar pra ela em outras situações, e ela adquiriu uma tendência a querer se relacionar só com aquele tipo de pessoa. Enquanto que um grupo diferente, que tem características diferentes, pode ter estimulado ela uma experiência que foi desagradável pra ela. Então isso vai fazendo com que ela tenha uma preferência de um grupo em relação ao outro. Entendeu? E aí, isso vai me ajudar a compreender a forma como a pessoa interpreta as minhas ações, por exemplo. Isso também vai me ajudar a entender como eu interpreto as ações das outras pessoas. Ok? Beleza. Em relação à forma como eu ajo, eu disse o seguinte. Todos estão tentando agir pra buscar suas necessidades. Todas as nossas ações buscam atender necessidades. Porém, a forma como a gente vai agir, que é a nossa estratégia, depende do nosso paradigma também. Do que eu acho que é verdadeiro. Do que eu acho que é possível de ser feito. Dos meus princípios. Do que eu acho que eu devo fazer. Do que eu acho que é o ideal de ser feito. Dos meus hábitos. Do que eu estou acostumado a fazer. Do que eu consigo fazer. Minhas competências. E assim por diante. Então, muitas vezes a pessoa não faz aquilo que a gente gosta. Porque ela não tem ainda aquela habilidade desenvolvida. Ou porque ela já está tão acostumada a reagir de uma certa maneira. Que, digamos assim. Está dentro dessa maneira dela. Que ela aprendeu. Que ela desenvolveu. Ok? Mas, mesmo assim, ela está buscando atender uma necessidade. Então, eu posso tentar me conectar com a necessidade daquela pessoa. Mesmo que eu não compreenda a ação dela. Mesmo que eu não concorde com a ação dela. E aqui, eu falo um pouquinho sobre sentimentos. E eu digo o seguinte. Sentimentos é um tipo de sintoma das necessidades. E vem. Ele tem relação também com a forma como a gente interpreta o que as pessoas fazem. O que nós mesmos fazemos. Ok? Que é a nossa percepção da realidade. Então, alguém faz alguma coisa. Na CNV, a gente chama essa percepção da realidade de observação. Aí, a gente vai observar aquilo. No momento que a gente observa. Imediatamente, a gente vai lidar. É comum que a gente vai tentar fazer uma interpretação. Daquilo que está acontecendo. Então, a gente vai usar as nossas crenças para tentar avaliar o que está acontecendo ali. E nessa forma como a gente avalia. De repente, eu posso... Se alguém me diz assim. Cala a boca. Novamente, né? Eu posso significar isso como algo. Um desrespeito em relação a mim. E talvez, se eu der esse significado. Ou sentir raiva da pessoa. Eu posso significar isso como um pedido de espaço para falar. De uma forma que está perdendo as esperanças. Essa pessoa está perdendo as esperanças de que vai conseguir falar. E ela está tão insegura. Que a forma como ela está tentando buscar esse espaço de fala. E mandando calar a boca. Se eu pensar assim. Eu posso dizer assim. Bom, eu não gostaria que ela falasse assim. Mas o fato é. Aí eu me conecto com a minha necessidade. E penso. Eu gostaria. Eu também tenho uma necessidade que essa pessoa tenha um espaço de fala. E talvez eu possa ter uma resiliência. Eu não vou mais sentir raiva dessa pessoa. E talvez eu possa sentir compaixão. Porque eu posso perceber assim. Poxa. Eu gostaria que essa pessoa tivesse tido experiências. Onde ela fosse escutada. E assim por diante. Beleza. Então. Um outro fator aqui. A gente vai ver também. Eu coloquei um asterisco. Aqui em sentimentos. Tá? Porque a gente vai ver que. A ideia de sentimentos da CNV. Ela não é exatamente a ideia de sentimentos. Que a gente pode usar no nosso vocabulário comum. Ok? A gente vai aprofundar mais nisso em outro momento. Mas a gente vai ver aí. Que sentimentos para CNV. São coisas que a gente sente. Ok? E não necessariamente. Qualquer tipo de sentimento. A palavra sentimento. Muitas vezes ela é usada para dizer o que a gente pensa em relação ao outro. Ah. Eu estou sentindo que isso que está falando. Não faz sentido. Isso aí. Eu estou sentindo que eu não devia estar fazendo isso agora. Sei lá. Então a gente vai usar a palavra sentimento de várias formas. E além disso. O sentimento da CNV. Também contempla estados mentais que a gente tem. Eu estou me sentindo um pouco confuso agora. Isso aí é uma forma de sentimento da CNV. Ele descreve uma necessidade que eu tenho. Que necessidade? Provavelmente uma necessidade de clareza. Se eu estou me sentindo confuso. Ou até mesmo um estado fisiológico. Eu estou me sentindo cansado. Isso descreve. De certa forma. Reflete uma necessidade que eu tenho de descanso. De reparo. É isso aí. De reparo do meu corpo. De dormir. E assim por diante. Ok. E por fim. Aqui a gente tem a vontade. Que eu chamei aqui de uma espécie de motivação. Que é derivada das nossas necessidades. E que fomenta. Que sustenta. Uma estratégia que a gente está atuando na realidade. Para a gente atuar na realidade. Então. A gente tem. Aí o sentimento. E a vontade. Diretamente associado às nossas necessidades. E as nossas experiências. A gente tem a interpretação. E o nosso paradigma. Melhor. A gente tem a interpretação e as estratégias. Que estão associados mais ao nosso paradigma. Todos eles estão associados à nossa experiência. E aí consequentemente. Eles estão numa inter-relação aqui. Beleza. Uma outra coisa que eu quero lembrar aqui. É o seguinte. Que tanto os sentimentos. Como a nossa vontade. Eles mudam o tempo todo. Então são coisas. Que variam. A gente não é uma coisa constante. Enquanto que a necessidade é uma coisa constante. O estado dessa necessidade. É uma coisa que está variando. Então a gente vai. Ter aí essa ideia. De que sentimentos mudam. Isso é importante. Porque. Às vezes. A forma como a gente está. Se relacionando com o sentimento da gente. É num. Numa resposta de urgência. Numa resposta de. Sei lá. De que a gente não pode. Não consegue mais suportar. Né. Certa situação. E aí. Ter essa perspectiva. De que os sentimentos mudam. Pode fazer com que a gente consiga. Acolher melhor. Aquilo que a gente está sentindo. Para justamente. Nos compreender mais. E a mesma coisa. Em relação a uma outra pessoa. Às vezes. A gente vai tentar manifestar. Uma qualidade de empatia. Na. Na escuta. De algo que a outra pessoa está nos falando. E às vezes. O sentimento que ela está colocando ali. É um sentimento pesado. Que é difícil para a gente de ouvir. Ela está falando uma coisa. Sei lá. Ela está se culpando muito. A gente ama aquela pessoa. E a gente não gostaria de ver ela se culpando. E aí. Às vezes. Para a gente conseguir dar esse espaço. Para a pessoa. Poder. Expressar. A forma como ela está se sentindo. A gente precisa ter essa tolerância. Afetiva. Né. Essa resiliência. Para poder se conectar com a outra pessoa. E não querer. Mudar aquilo. Imediatamente. E aí. A gente vai ver que. Nosso apoio. A nossa valorização. A outra pessoa. Muitas vezes. É. Um meio mais eficiente. Da gente. Ajudar aquela pessoa. A lidar com aquele sentimento. E não. Tentando evitar que ela sinta. Aquilo. E aí. Uma coisa que a gente pode ter como. Um pressuposto. Né. Básico. É que. Os sentimentos. Variam. Assim como a nossa motivação. Muitas vezes. Varia. A gente. Às vezes. Nem sempre a gente vai ter motivação. Para fazer as coisas que a gente quer. Né. E aí. A motivação. Se a gente esperar a motivação. Muitas vezes. Para que a gente realize uma coisa. A gente pode não realizar. Né. E aí. O ideal é que a gente procure. Tenha aquela compreensão. De que muitas vezes a motivação. Ela vem junto com a ação. Né. E assim por diante. Beleza. Tem bastante coisa que eu gostaria de falar. De aprofundar. Eu vou tentar ser sintético aqui. Depois a gente aprofunda lá. Nos exercícios da plataforma. Beleza. E vocês. Tendo alguma dúvida. Pode colocar aí nos comentários. Que a gente vai tentando. Resolver isso. Ok. Agora eu vou falar sobre. Como que a gente pode. Aperfeiçoar. Né. Essas nossas dimensões. Eu estou falando que os sentimentos mudam. Que a. E que a nossa vontade muda. E aí tem esse lado. Paradoxal. Que é o seguinte. Porém. As nossas necessidades. A gente nunca vai mudar. Mas o que a gente pode fazer. É. Se tornar cada vez mais consciente. Das nossas necessidades. Por outro lado. A gente pode atualizar. O nosso paradigma. Né. Então. Como é que a gente faz isso? Refletindo. Avaliando. Aquilo que a gente está. Está pensando. Em relação à realidade. Vendo se tem lógica. Tentando. Descobrir. Se existem outras formas. De explicar a realidade. Que. Tornem. Essa. Nossa compreensão. Mais completa. Que faça. Com que a gente consiga. Ter mais momentos de. Ahá. É isso. Né. Que a gente consiga. É. Ter uma. Uma. Satisfação. Em relação à forma como a gente. Está. Enxergando a nós. E as outras pessoas. E assim por diante. Né. O fato é. Na CNV. Aqui. A gente vai estar tentando atualizar. O nosso paradigma. A forma como a gente. Significa o comportamento dos outros. E aí. É. Essa. A minha sugestão. É que a gente reflita. Sobre o que a gente está fazendo aqui. Além disso. A gente pode também atualizar. A nossa base. De preferências. E de hábitos. As nossas tendências. A gente pode atualizar. À medida que a gente vai. Vivenciando. Novas experiências. Então a gente pode atualizar. A nossa. A nossa rede. De experiências. A nossa rede de memórias. Afetivas. Isso vai fazer com que a gente. Muitas vezes. Possa. Ressignificar. Primeiro. Na parte do paradigma. Aqui. A gente pode ressignificar. O comportamento de uma outra pessoa. Perceber. Que existe um ser humano ali. Apesar de eu não ter percebido isso antes. E aí. A forma como eu vou. Experimentar a minha conexão com ela. Pode ser atualizada também. E aos poucos. Eu vou ficando mais confortável. Para lidar com conflitos. Por exemplo. Ok. Agora para finalizar. Eu tenho algumas ideias aqui. Só para aprofundar um pouquinho mais. Né. Dessas propostas aqui. Nesses. Nesses pressupostos da CNV. Primeiro. É que a gente pode. Desenvolver. Atualizar. As nossas. As nossas paradigmas. As nossas experiências. A partir da reflexão. E das vivências. E elas podem ser uma coisa interna. Que a gente vai estar fazendo. Pensando. Que a gente chama aqui de intrapessoal. O solilóquio. É aquele diálogo interno que a gente tem. A gente fica refletindo. Sobre alguma coisa. Isso é uma forma da gente conseguir. Experimentar. E pensar sobre outras coisas. Ou. Por empatia. Que é assim. Eu estou trazendo aqui algumas ideias para vocês. E isso está. Mexendo de alguma forma. Na forma como vocês pensam. Vocês estão refletindo aqui. Algumas coisas que eu estou falando. Né. E estão se conectando com a minha forma de pensar. E isso. Por empatia. Acaba afetando a forma de vocês de pensar. E eventualmente. Alguma coisa pode fazer sentido. E vocês podem. Assimilar alguma ideia para vocês. E achar que ela tem sentido. E aplicar na vida de vocês. E além disso. Eu tenho outros três itens aqui. Que eu vou tirar rapidinho. Porque eu estou terminando essa atividade. Né. Que a gente pode refletir. Tanto uma vivência. Em cima de uma vivência que nós tivemos. Como uma vivência que a outra pessoa teve. Então quando a gente está aqui. Nesse nível de experiência. A gente pode dar. Ressignificar. Uma experiência que a gente teve. Ou. Pode ressignificar uma experiência que uma outra pessoa teve. E essa ressignificação. Pode ter um efeito aí. De aprendizado para nós. Né. Da mesma forma. A gente pode. Ter uma vivência. Por meio de uma teoria. De uma ideia. Que. Pode ser nossa. Ou pode ser de outra pessoa. Então. A gente vai propor aqui. Estratégias. Diferentes estratégias. Lembrando que estratégia é um tipo. De. É um reflexo. É uma coisa. É uma saída. Né. Das nossas crenças. Do nosso paradigma. Né. Então. A gente vai propor aqui. Estratégias para vocês tentarem usar. Para cuidar das relações. E aí. Mesmo que não seja uma coisa que vocês concluíram. Vocês podem usar isso. E ver como isso vai afetar. A forma como vocês vão se sentir. Nas relações. E. Eu trago aqui. Que o ideal. É que a gente consiga aprender. De todas as formas. Pela nossa experiência. Pela experiência do outro. Pela nossa reflexão. Pela reflexão do outro. Sempre. Aplicando aqui. Né. A nossa própria. Autonomia. Para tentar. Ver o que faz sentido para a gente. E. Fazer aquilo que. Realmente. Ressoa. Nos nossos valores. Ressoa. Na nossa verdade. Ressoa. Que tenha as experiências. Que fazem mais sentido para a gente também. Beleza. Para finalizar. Essa atividade aqui. Eu quero compartilhar esse resuminho aqui. Que é esse daqui. Eu acho que a gente pode aproveitar bastante esse curso. Se a gente valorizar as nossas interações. Se a gente refletir sobre o que está acontecendo. Se a gente se permitir ter experiências. Se a gente começar a olhar os conflitos. Com essa visão de uma oportunidade de aprendizagem. Não só de algo que eu tenho que fugir. Então. Em vez da gente tentar fugir desse monstro conflito. A gente pode se relacionar com ele. Acho importante que a gente aprenda a fazer essa avaliação das nossas necessidades. Acho importante que a gente tenha forma de registrar o que está acontecendo. Porque vocês vão ver que eu. Muito do que eu vou compartilhar com vocês. Eu acabei desenvolvendo a partir do meu processo de exercício. De escrever. A maior parte das coisas que eu aprendi sobre CNV. Não foi de forma instantânea. Na hora eu consegui fazer o ideal. Na maior parte eu precisei parar. Falhei. Aí eu busquei me conectar com aquele sentimento que surgiu depois de falhar. E tentar aprender com aquilo. Tá? Então eu botei esse caderninho aqui. Para convidar vocês a ter um lugar para vocês anotarem a experiência de vocês. Então tem esse caderninho aqui. Penso. Logo eu tenho ranço. Ou vocês podem usar aqui um aplicativo de anotações digitais. Eu uso isso. Eu uso um aplicativo chamado Evernote. Que é para anotar as minhas ideias. E que a gente comece. A gente já pode começar a aplicar a CNV a partir do nosso diálogo interno. Pensando nas coisas que a gente já viveu. Anotando no nosso caderninho. Refletindo sobre o que é a necessidade. Como é que eu posso compreender a pessoa nessas várias dimensões. Imaginando o que eu poderia ter dito para ela. De que forma que eu conseguiria ajudar ela a compreender melhor as minhas motivações. As minhas necessidades. E assim por diante. Beleza? Chegamos ao final dessa atividade. Valeu. Esse vídeo faz parte do curso CNV para Viver. Destinado tanto às pessoas que nunca ouviram falar sobre CNV. Quanto aquelas que já conhecem e desejam aperfeiçoar o seu conhecimento. É um estudo geral sobre comunicação não violenta e educação emocional de mais de 40 horas. Registre-se na plataforma para acessar o curso completo e aprenda jogando. Evolua nossa personagem ao longo dessa jornada. Ganhe pontos de energia, desbloqueie níveis e adquira componentes, insígnias e habilidades para ter uma comunicação mais plena. Realize atividades como brainstorms, encontros ao vivo, faça testes e simule diálogos. Na rede, você ainda irá encontrar amigos, buscar pessoas da sua região, participar de eventos e utilizar recursos como jogos, músicas, livros e outros cursos. Além disso, todas as nossas atividades são de contribuição financeira opcional. Legenda Adriana Zanotto